Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, estamos aqui na loja, claro que quem conhece gosta, aqui na Automotivo galera, aqui no Shopping Serra Azul, na rodovia dos Bandeirantes, São Paulo. Galera, muito legal a loja, tem muita novidade, nós vamos estar mostrando pra vocês. Galera, coisa top, pra quem gosta de Fórmula 1, escala 24, 18, gente, tá recheado, tá muito legal. Nós, claro, vamos estar mostrando as novidades aí pra vocês. Antes, claro, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Gostou, se inscreva no canal, faça um tour, que tem muitos vídeos legais aí de carros, encontros de carros, interlagos, lojas de miniaturas, projetos de miniatura. Galera, um canal fantástico aí de miniaturas e carros, por isso o nome Minis.car. Bora lá, vamos ver essas miniaturas que galera, tá uma melhor que a outra. E a loja deu uma mudada aqui, tá bem legal. A galera que já assistiu os vídeos aí dos nossos fãs, né, dos nossos inscritos e gostam dessa loja. Galera, deu uma limpada aqui, deu uma repaginada, né, vamos colocar assim. Ficou muito legal a loja. Bora lá ver. Ó, galera, vou começar aqui, ó. Olha só que bacana. Aqui as buragos, escala 1x24, ó. Tá na faixa de 260 aí, 241. Olha o patrão aí, olha o patrão aí. Eu não sou o patrão, eu só desministro a bagunça. Parabéns aí pelo canal. Ah, obrigado, obrigado pela recepção, pelo carinho aí. Obrigadão. E vamos aí, galera, ó. Caminhão, ó. Dá buraco, tem muita coisa legal, rapaziada. Olha só, tá recheado. Como tem bastante coisa pro vídeo não ficar tão grande, eu só vou passando assim, tá, rapaziada? Mas, ó, aqui tá na faixa de 80, ó. 89, né, 90 reais. Tem escala 1x43, dá mais, Tom, ó. Tem aqui as escala 1x24, tem assim de latino de fundo, tem revista, olha só que legal, pra quem curte. Galera, é uma loja que vale a pena vocês estarem visitando. Agora, olha só isso aqui, rapaziada. Skal 1x20, não, essa aqui eu acho que é 1x18, se não me engano, hein. Olha, 1x24x18, mas tem um cara de 1x18. Aí depois eu pergunto aqui, gente, não, essa já é 1x24 mesmo. Ó, 1x43, 1x24, olha que legal. Eu vou mostrar do outro lado depois, mas olha isso, galera. Na vitrine, que legal. Ah, aqui nós ganhamos um Opala desse, ó. Depois a gente faz um vídeo no canal, bem bacana, agradeço, hein. Ó, bela miniatura que nós ganhamos, rapaziada. Olha só que legal. Vou mostrar pra vocês aqui por fora da loja. Olha só, rapaziada. Aqui tá 1x199, ó. Quase 1x100, os golzinhos. Aqui ali é 1x18 esse aqui, tá, galera? Aqui, ó. Esse é a escala, ó. Acho que não é 1x24, que tá menor. Mas deve ser 1x30, alguma coisa assim. Os Opalão. Aquele ali nós ganhamos, ó. Esse aqui, ó. Eita, ó. Agradeço ao proprietário por esse presente aí. Só agradecemos pelo carinho, apoio para o nosso canal. Aqui, ó, rapaziada. A vitrine, ó. Essas aqui eu creio que é 1x18, viu, rapaziada? Essas são 1x18. Essas aqui. E essa aqui é 1x24, que é menor, ó. 1x43, ó. Lego. As McLaren's do Horton Senna. 2.290 a cada, ó. Bacana, hein, rapaziada, ó. Retrato do nosso tricampeão. Olha aqui. Top essa, hein. Com certeza é 1x18 também. E essa aqui é a entrada da loja, rapaziada, ó. Aqui é uma sessão que tem alguns brinquedos. Miniaturas também. Agora, olha isso aqui para quem curte. Gente, rapaziada, que coisa mais linda. Olha lá, Velozes e Furiosos. Isso aqui só está na vitrine, tá, galera? Top, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Quem curte Ferrari, escala 1x43. Aqui, ó, 1x18. Os Porsche. Bicicleta. Aí, Carlos Maurício, você que gosta de bicicleta, rapaz, ó. Dá para você vir comprar aqui, dá para comprar pela internet também, ó. Abraço, Carlos Maurício, lá do Rio de Janeiro, que gosta de colecionar bike. Aí, Carlos Maurício, ó. Que top. Essa é para você, meu amigo, ó. Acho que é escala 1x10, né, ou 1x12. O Carlos Maurício que manja das bikes. Olha só que legal. Nossa, olha isso daqui, galera. Escala 1x24, se não me engano. Aqui não está os preços, deixa eu perguntar para ele. Não, eu tenho. Eu já vi. Você viu? Olha onde que está. As partes, eu achei que é R$69,00. R$69,90. Aí, galera, R$69,90, ó. Tem vários modelos. E olha, é de metal, caramba. Olha. A pedala, ó. É muito legal, muito perfeitinha, né? Top, hein? Nossa, pessoal, que pedala dólar esse bike, cara. É muito top. Olha o amarelo. Tipo, aquela roda cross, quando a gente era pequeno. Essa é escala 1x10 ou 1x12? Essa daqui, eu acho que é 1x12, se não me engano. Deixa eu ver. Eu acho que ela é 1x12, mesmo. É o rapaz lá, o Carlos Maurício, que gosta pra caramba aí, Carlos Maurício. Olha, tem o biquinho, ó. É, perfeita, né? Tem até a garrafinha para tomar água. E freia, se bobear freia também. É, o negócio é sensacional. Tem para todos os gostos, né, Leandro? É, o negócio é chique. Tem coisa que gosta de moto, tem gosta de bike, gosta de escala 1x18. Aqui tem todas as escalas, né? É, tem 1x43, 1x64. Tem várias marcas, né? Tem as... Desde as Burago e Maisto, que são marcas que tem um custo-benefício legal, miniatura excelente. Até as auto-artes, exoto e, enfim... Para quem coleciona, sabe, né? É. Gosta muito mais de detalhes, né? Então a gente tem para todos os gostos, todos os bons. Esse aqui, meus queridos, é fã de miniatura. Então pode vir na loja, que está cheio de escala aqui diferenciada. E na Jundiaí também. Lá tem... Lá é um pouco maior, né? Então tem mais espaço ainda no shopping. Legal, hein, galera? Procura lá. Galera de São Paulo, que é para Jundiaí, eu vim para cá. Vai lá na loja que é top. Ah, não, Leandro. Obrigado pela visita mais uma vez. Você está sempre aí, né? Se eu não te conhecia. É. Mas a gente acompanha lá os vídeos faz tempo. Legal. Seu nome, desculpa que eu nem... Fábio. Fábio aí, galera. Está vendo aí? Você sabe o nome e eu nem... Mas o proprietário aqui, o Fábio. Muito legal. Muito obrigado, Fábio, pela atenção. Imagina, obrigado a você também por ter vindo aí. Prazerzão. Vim lá de Guarulhos, né? Para vir passear. A gente gosta, né? Pô, bacana. Bacana demais. Mas você tem que ir lá na outra loja para você conhecer também, né? Do Jundiaí. Vou lá sim, vou marcar um. Lá tem relógio também. Relógio Citizen. Tem... Cara, tem umas coisas bacanas lá. Isso aí, vou para lá também. Vou continuar mostrando aqui, galera, que tem bastante coisa. Mas depois vocês me cobrem. A gente está indo lá na loja Jundiaí. Tá certo, obrigado. A galera cobrando, a gente é obrigado aí. Lógico. Então cobra aí para a gente não esquecer, galera. Olha lá de Jundiaí. Lá tem coisas, cara... Eu sou suspeito, né? Mas tem coisas que você só vai achar lá. Como aqui também tem coisas que só tem aqui. É, legal. Isso aí. E olhar, né? Nas redes sociais, Instagram, tudo, né? Que a galera acha o que é ali. Tem. Tem edições limitadas. Tem muita coisa que é numerado, né? Então... É, a gente recebe pouquíssimas peças, né? Então, acaba que fica bem exclusivo. Isso aí, legal. Obrigado. Deixa eu mostrar aqui. Fica bom. A galera brigadão, viu? Olha aí, galera. Aqui está um 43, ó. Para quem curte. Igual nós também. Curtimos bastante, ó. Um negocinho bom aqui nesse caso. Olha a Elba. Que legal. Bastante coisa aqui nesse carro 43. Aqui não está com preço, galera. Ah, está assim, ó. O valor, ó. Essas daí, acho que é R$199. É, R$199 cada uma. Só tem um modelo de cada, né? É, está ficando raro já essas miniaturas aqui, né? Está acabando. É, você não encontra mais. Agora o pessoal sabe o que está fazendo. Está comprando lote de leilão para revender, né? É. É o que está fazendo isso aí. Faz mais bocinha e acabou ficando parada, né? É. Aí aqui tem alguns brinquedos também, ó. Você pode vir aqui, compre sua miniatura. E leva um brinquedão para o seu filhão também. Olha que legal. Bacana, rapaziada. Aqui, ó. Para quem gosta de clássico antigo, ó. E eu vou falar para vocês, ó. Quando a gente chegar a R$20.000, eu estou pensando em comprar uma dessa daqui para sortear para vocês. Esse Calampul 18. Assim que chegar, ó. Você vai vir aqui, você vai vir aqui para sortear para sortear para vocês. Não, não. Vocês ouviram isso aqui? Olha só que bem isso, ó. A hora que o canal, ó, bombar, palavra do Fábio aqui, ó. Vai pegar e vai sortear. Aí, ó, galera. Olha que top aí, ó. Ó, presente para vocês, ó. Ajuda aí, compartilha. Ele veio na hora certa. Não foi combinado. É verdade. Era para mim estar aqui hoje, para a gente poder se conhecer. É verdade. É isso aí, galera, aí, ó. Vamos ajudar o canal a chegar logo. Então, quando vai para R$17.000, já, ó, falta pouco. No YouTube, né? E no Instagram. Instagram está com R$6.000 e pouco. É, vamos bombar esse Instagram também, pô. É isso aí. Que bonito, galera. Nossa, que linda essa aqui. Escalão 24. Bonito, hein, rapaziada. Muito bonita mesmo. É isso aí, ó. Moto, escala 1x18. Aqui, input. Aqui, as escalão 64. Olha só que legal, rapaziada. Essa aqui está na faixa de R$90, ó. Está na faixa de R$89,90. R$90, né? Ó, essa aqui já é R$49,90. Galera, muita, muita coisa legal mesmo. Tem exceção de boné também, para quem curte, ó. Igual nós. Aí, ó. Rapaziada, tem um pouco de tudo aqui. Para quem curte. As partes de trás aqui, ó. Olha, as partes de trás aqui das maniaturas, ó. Muito bacana. Tem acessórios até para carro aqui, ó. Muita coisa legal, galera. Olha, mais moto aqui, ó. Para quem curte. As Harley Davidson, ó. Olha só que bacana. Produtos para carro. Olha só que legal, ó. O bicho. Toalhinha, ó. Para você comprar coisa para carro. Para coleção. Rapaziada. Show de bola essa loja, viu, gente? Não é porque o Fábio está aqui, não. Mas você sabe que eu já falei isso, né? A loja aqui é muito legal. Sempre que nós viemos aqui, a gente gosta de filmar. Olha só o que tem aqui, galera. É, achou. A escala 1 por 64, galera. Nossa. É muito legal de ver isso. Olha, rapaziada. É muito real, gente. Olha, isso aqui me lembra da década de 90. Começo de 90. Tinha muito. Olha, galera. Linda, linda essa cor. Bejinha, olha. Sei não, se eu não vou levar uma dessa, viu? Rapaziada. Pô, na nossa cegonha, ó. Usou palão. Eu ia um desse aqui, ó. Muito legal. Quem gosta de aviação, ó. Olha só o que chegou de aviação, galera. Olha só, muito legal, rapaziada. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Escala 1 por 32, né? Mais ou menos, porque varia um pouco essa escala, né? Às vezes tem um pouquinho menor, um pouquinho maior. Mas olha que legal. Olha só como que linda. Olha os preços aqui, ó. Galera, tem muita coisa legal. Aqui tem mais, ó. Escalar 1 por 64. Rapaziada, é miniatura aqui, pra você vir pra cá, curtir, tomar um café aqui no shopping. Se bobear, ainda comprar alguma coisinha. Galera, tem muita coisa legal mesmo aqui na loja. E é legal que sempre que a gente, nós voltamos aqui, tem coisa nova, rapaziada. Olha só. Muita coisa bacana. Eu me apaixonei nessas aqui, ó. Vocês sabem que a gente gosta de Fórmula 1, né, galera? Bom, é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. A loja aqui, Automotivo. Bem pra cá. Muito legal. Eu vi os bandeirantes. Shopping Serra Azul, não tem erro. Tem a loja lá no Jundiaí. Agradeço a Fábio. Fábio, brigadão. Sabe, gente fina demais. Gosta de miniatura. Poxa, nos deu uma tensão aqui maravilhosa, galera. Imagina pra vocês que são clientes, né? Vale a pena. Olha os golzinhos GTI. Que coisa mais linda, galera. Meu, só tem coisa top. Vale a pena vir fazer uma visita aqui. Ou, em Jundiaí, se for mais perto da sua casa. Abraço, galera. Ficou com Deus. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar. E até o próximo. Tchau, tchau. Fui.